Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Edson Gomes, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe o seu like, deixe os seus comentários e se você quiser fazer alguma pergunta, você também deixe sua pergunta aqui. No ultimamento nós estamos trazendo uma série de vídeos sobre as obras de arte espalhadas pela cidade de João Pessoa. No vídeo de hoje, nós vamos trazer mais uma obra de arte e desta vez a obra de arte se chama O Bem do Mar. João Pessoa tem se revelado como um grande celeiro de artistas plásticos e entre os escultores a gente traz hoje uma obra do artista plástico Wilson Figueiredo, Wilson Figueiredo que nasceu na cidade de Patos e vive em qualquer pessoa desde 1973. A obra chama-se O Bem do Mar, é uma escultura em parafuso e ferro, medindo 3,30 por 2,60 por 1,10 e está instalada em frente ao centro turístico chamada Bebetul, no bairro de Tambaú. Esta obra fica de frente para o mar, de frente para o mercado do peixe e ela tem o objetivo de homenagear esse homem que vive do mar, que tem o sustento do mar, que é o pescador. O Bem do Mar representa a labuta diária dos pescadores e após um dia de trabalho retorna para o seu lar e reencontra sua família, seu bem maior, trazendo consigo o seu principal sustento, sua principal fonte de renda que é o peixe. Se você gostou do nosso vídeo, compartilha com seus amigos, não esquece de deixar o seu like, tá? Deixa lá o seu like, nos ajuda a crescer o nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri